Do ACP mais uma vez, né Fabrício? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez no ACP. Graças a Deus. Tenho a confiança do treinador. E vou procurar ali hoje, esse ano, para o ACP onde eu nunca deveria ter essa luta. E o Fabrício está nos agindo que todo mundo que viu jogar pediu a volta, né? Está de volta aí o Fabrício. Dá mais responsabilidade isso, Fabrício? Sim, claro, com certeza. A cobrança aumenta porque ano passado, apesar de a gente não ter subido, graças a Deus eu fui bem, me destaquei, infelizmente não subimos. E esse ano tem que fazer ainda melhor do que ano passado, né? Fazer, se ano passado foi 100%, esse ano tem que ser 110, 110 para cima. Quanto você teve depois do ACP? Eu fui para o Baraní de Vazeiro, mas problemas financeiros, o clube não tinha como pagar a transferência e eu optei por voltar embora e não terei que ficar ligado. Você estava em Curitiba? Você mora em Curitiba? Atualmente eu moro em Curitiba. Em Curitiba tem 7 anos, São Natural do Espírito Santo, está ajeito público. O que você está achando do grupo aí, Fabrício? Eu cheguei ontem, mas pelo que eu vi, o grupo é bom, o grupo de qualidade, né? Um grupo novo também, com algumas peças experientes e vamos procurar aí, entrosar o mais rápido possível para que a gente possa conseguir o nosso objetivo que é subir o ACP nesse ano. Algum companheiro, principalmente, que joga do seu lado ali, você vai conhecer ou não? É, eu conheço o Dadá, né? O Asa, o alemão goleiro, o Cezinha goleiro, que estava comigo ano passado. E o resto eu não conheço, os jogadores outros estão procurando a conhecer no dia a dia. Quer dizer, os jogadores que atuaram com você aqui, os que vêm de fora, você, por enquanto, não conhece nenhum ainda. É, os que vêm de fora, eu não conheço, né? Cheguei ontem, então, estou procurando a conhecer no dia a dia e procurar afinidade para que a gente tenha de campo para que a gente possa entrosar e conseguir as vitórias e o nosso objetivo que é subir o ACP. O ACP é bom, não é? O motivo a mais, né? Sim, claro, com certeza. A gente que é jogador de futebol, a gente conhece muitos jogadores, conheci vários, e esse grupo é bom, pelo que eu vi, e vamos procurar fazer o nosso melhor para subir o ACP esse ano. Tomara que seja tão diferente do ano passado, esse ano que o ACP volte aí a primeira divisão com você, Fabrício. É, os erros que a gente aprende, né? A vitória engobre muito os erros, né? A gente não vê. E procurar ver o que a gente errou no ano passado para que esse ano a gente não comece os mesmos erros e que possa ser diferente, né? Com o acesso do ACP. Valeu, Fabrício.